Vou colocar o triângulo pra rodar agora rapaziada, então toma, então toma rapaziada, então toma rapaziada, então toma rapaziada, pega, pega, pega E aí pessoal, gostaria de ganhar 5% de bônus, é apenas usar o cupom DNXCSGO lá dentro do KDROP, beleza rapaziada? Lembrando que você ganha 3 reais e quando você clicar em adicionar fundo você vai ter 5% de bônus, vários métodos de pagamento pra você estar depositando no site E fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal, incluindo o inventário completo do CSGO, beleza galera? Então não se esquece não, hein? Não esquece hein pessoal, DNXCSGO, hein? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito interessante, tá rapaziada? Sinceramente Porque hoje eu vou ensinar vocês a como ganhar skins de graça dentro do KDROP, beleza rapaziada? Um dos melhores sites, né? Nem tirando não pra tá abrindo caixas aí, pra tá... Se você tiver condição de depositar, depositar porque vale a pena, tá rapaziada? Eu vou clicar aqui em código promocional e utilizar o cupom promocional DNXCSGO, tá galera? Você clica em coletar, você ganha 50 centavos de bônus, tá? Mais 5% no seu depósito E além disso, você ganha muitos outros benefícios, como desconto dentro dos sites, etc, tá rapaziada? O KDROP galera, é um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa E isso aqui mostra só pelos resultados e pelos números 6.400 pessoas online hoje, mano Nossa, você tá doido? O site tá estourado, daça Ouro grátis, caixas grátis, tá rapaziada? Hoje eu vou ensinar pra vocês ganhando skins de graça aqui dentro do site, beleza rapaziada? Tem a caixa diária, né? Todo dia você pode abrir uma caixa dessa de graça, tá rapaziada? Você só precisa ter um avatazinho desse na sua Steam Vamos vir aqui, quer ver, ó Steam, vamos lá trocar rapidita, rapidex Vamos trocar aqui rapidex O avatar, né? Eu vou mostrar pra vocês que dá pra vocês ganhar de graça skins, tá mano? Você clica aqui em trocar suas skins E galera, vamos lá, ó Se você assistir esse vídeo até o final, se você deixar o like tudo certinho Eu vou fazer um sorteio pra vocês, beleza galera? Vamos clicar aqui em caixa grátis, tá? Agora eu já troquei aqui já Vou abrir uma caixa aqui, vou mostrar pra vocês Vamos ver o que a gente vai ganhar, né rapaziada? Ó, abriu, rodou Todo dia você tem acesso a ganhar isso aqui de graça, beleza rapaziada? Nossa, só que dessa vez eu fui totalmente zicado Ganhei 5 só de gold, mas eu fiquei perto de ganhar 2 mil Então tava quase tranquilo Podia ter ganhado 5 dólares, podia ter ganhado muitas coisas Galera, eu não vou mentir pra vocês não Nesse site eu já ganhei uma skin de 50 dólares aqui nessa caixa de área, tá rapaziada? O site dá skins de graça mesmo, entendeu? Sem dó, porque o site é um site grande Então automaticamente você pode ganhar bastante coisas Lembrando também galera, que tem o ouro grátis O ouro grátis é o seguinte Só de adicionar o endereço de e-mail, você já ganha 28 Só de entrar no Telegram, você já ganha 48 Só de juntar no Discord, 41 Seguir no TikTok, 18 Mostrar seus skins, 50 Mano, é muito top rapaziada, sinceramente Não precisa nem ficar falando aí muitas coisas não Que vocês já estão mais ou menos ligados, tá? Caixa de área, né? Tudo certinho Agora eu vou fazer o seguinte rapaziada Aproveitando que nós estamos nesse vídeo Que vocês já aprenderam um pouco a ganhar skins de graça Eu vou abrir uma caixa com vocês aqui Que está em promoção no K-Drop Beleza rapaziada? Lembrando mano Que se você for abrir caixas aqui dentro do K-Drop Lembra de utilizar o cupom promocional DNXSGO, tá? Por que galera? Porque eu vou tentar fazer um sorteio esse mês De umas skins assim ó AK-47 já está programado, tá rapaziada? Para essa semana ou a semana que vem Eu já vou soltar o formulário para vocês, beleza? Vocês vão participar do sorteio de uma AK-47 De um M4 De um inventário quase completo Um inventário com duas skins mais principais Aí, tá rapaziada? O formulário está sendo feito Vai ser liberado para vocês, tá? E quem estiver utilizando o cupom promocional de agora Tem direito de participar também, tá rapaziada? Vamos lá Eu vou abrir umas caixas aqui mano Que está em promoção dentro do site, tá rapaziada? Que é a caixa de faca Uma caixa de 95 dólares Está por 83 dólares, rapaziada E você pode ganhar de skin como esse cara Que ganhou uma Karambit de 700 dólares O cara ganhou uma Karambit de 300 Uma Rushman Key Knife de 262 Só skin top, né rapaziada? Por 83 dólares Mano, 83 dólares galera 83 dólares em reais Dá 446 Independente de qual faca que for vir Nem que seja uma navaja, rapaziada Nem que seja uma navaja Você não vai estar saindo tanto no prejuízo Tem upgrade, tem um skin changer Então mano Se você for depositar Deposita mano Deposita, você tem dinheiro aí? Sobrando, você é doido com uma faca no CS? Vale a pena você depositar agora Porque só aqui Você está ganhando um desconto de mais de 100 reais Mano, pra você estar abrindo essa caixa de faca Vamos lá Vamos abrir algumas caixas aqui Vou tentar fazer o upgrade delas aqui Vamos ver qual que vai ser o profit da vez Para, 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 para Ó, deu uma standard navaja Mano, 73.84 dólares É ruim? Claro que não mano Claro que não véi Vamos lá Vamos abrir mais uma Vamos ver qual que vai dar boa Você pode fazer o upgrade também Lembrando né rapaziada Essa daí Olha, flip knife Beleza Flip knife rapaziada Deu bom 105 dólares rapaziada Já lucramos quanto aí? Beleza Uma pagou a outra Vamos abrir outra Vamos abrir outra Vamos ver qual que vai dar bom né rapaziada Vou tentar abrir todas as minhas skins Em caixas de faca Podia, nossa Podia ganhar skin top né galera Se nós ganhassem skin top Ia ficar pela ordem né rapaziada Vamos lá Espero que a gente ganhe uma skin legal aqui Nessa caixa de faca Opa Navaja eu não quero Navaja eu não quero Mas tá bom Minimal ir Tá pagando bem Tá pagando bem Vou mais uma Vamos lá galera Vamos lá Vamos ver se nós vamos pegar uma skin legal aqui Por enquanto tá vindo só Guts E coisas assim né Eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte Dá pra gente abrir duas? Não dá pra gente abrir duas Dá pra gente abrir só a última E ainda vai sobrar um saldozinho Pra gente fazer o upgrade Vem uma coisa legal Rustman knife Essa rustman tá pagando o que? 77 90 93 Beleza rapaziada Agora a gente tá com 35 Eu vou fazer um upgrade nessas skins Beleza rapaziada Olha tem muitas skins de faca aqui Olha se você for doido Você pode deixar no 2x Se você for mais ou menos doido Você pode deixar no 1.5 Beleza rapaziada 1.5 Você pode pegar skins legais Quer ver ó 1.5 1.6 Mais ou menos Vamos tentar fazer Essa Guts Virar essa Essa ursos Eu vou tentar o A rodagem pro outro lado Rapaziada E vambora Vambora E dale E dale Que dole Vai passa 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 Passou rapaz Não é galera Por um clique não passava rapaziada Por um clique não passava Então tipo Nossa faca de 70 Virou 111 Então mano Se você tivesse no meu caso Na minha pequena opinião Era interessante você sair do site Agora né Saindo tranquilo Mas só que o Danny É bem vinda louca né rapaziada E vamos lá Ainda vai tentar o 2x agora rapaziada Só que o seguinte Com todo o nosso saldo Que a gente tem aqui Beleza rapaziada Todo o nosso saldo Que a gente tem aqui 35 mais 111 A gente quer pegar Um 206 E vai E vai E tá lá E tá lá pai E tá lá pai Tá lá Esqueça Esqueça Que o K-Drop Paga rapaziada O K-Drop paga Então querendo ou não Uma skin Que foi no caso De 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 70 dólares Virou 226 dólares Tá rapaziada 226 Não sei se vocês estão vendo Por causa do meu bicanto aí em cima Mas 226 dólares Eu podia tá tranquilo Podia sair tranquilo Eu já tô no profit né rapaziada Agora eu vou tentar fazer Uma só Um Um Uma Velho Eu vou tentar que a mais barata 66 aqui ó A de 66 dólares Eu vou tentar um 5x rapaziada Eu sei que vocês vão querer me matar Vão Né Claro Óbvio Mas eu vou tentar rapaziada Vamos lá Quem sabe Quem sabe Quem sabe Se eu tivesse deixado do outro lado ia Não Não ia Tá beleza É doideira da minha parte né Mas assim Quem sabe né Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Cadê 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 Essa carambite aqui rapaziada Uma só Tá Uma só Pra gente A gente profitou bastante Então a gente Vamos tentar né Quem sabe Quem sabe Quem sabe Para 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 Não deu rapaziada Beleza Nós ripou porque a gente tá querendo ripar né galera Porque se a gente quisesse ganhar A gente estaria bem tranquilo Última vez rapaziada Eu tô Eu tô Eu tô pressentindo mano Eu tô pressentindo Deixa eu colocar o roll Roll Vou colocar o triângulo para rodar agora rapaziada Então toma Então toma rapaziada Então toma rapaziada Então toma rapaziada Pega 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 Tá lá Boa Boa rapaziada Boa Tá lá Tá lá mano Tá lá Acredita 5x rapaziada 5x 470 Meu Deus Que que eu fiz aqui galera Esse site é o melhor site mano Não tem jeito não rapaziada Mano eu tô com 879 dólares Nú Cê tá doido Esquece Nossa senhora Esquece Galera Lembra de utilizar o promo code DNXSGO Tá rapaziada Nó Eu vou tentar de novo um 5x mano No triângulo Nossa eu consegui de novo mano Ô meu Deus Mas eu morro velho Triângulo mode tá Não O ciclo O ciclo vai rodar Pro outro lado agora rapaziada Toma ali Toma ali Ah não Não era assim não Não era assim não Não era assim não Nossa Ripei Ripei 105 Calma 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 Eu vou tentar de novo Eu vou tentar de novo Vou tentar de novo Só mais uma vez Tá rapaziada Se ripar a gente tá no lucro ainda Tá Deixa eu ver aqui ó Triângulo mode Acho que é o ciclo Não é ciclo e mode né Agora é o ciclo que vai rodar Vamos deixar Por esse lado mesmo rapaziada Vamos ver Vamos ver de qual é Vamos ver de qual é Vamos ver de qual é E tá lá E tá lá Parou Sempre demais mano Meu Deus velho Que isso rapaziada Quantos Quantos Fala Fala 1078 1078 1078 1078 Eu Nossa Eu Eu nem lucrei não velho Eu nem vou vender tudo Que eu não vou pegar isso aqui agora 1078 dólares rapaziada Esse é o melhor site Pra você tá abrindo caixa Eu já te disse Eu já te disse Segue lá Se inscreve E vamos mano Que nó Esquece tudo Galera Deixa o like Se inscreva no canal Se vocês querem mais vídeos assim no canal Comenta aqui Se inscreve Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou E fui E se inscreve